E aí pessoal, hoje eu acordei com vontade de pegar uns bandidos na porrada, eu não tô pra brincadeira. E pra isso eu treinei muito minhas habilidades. Não foi fácil, eu tive que dar muitos socos em colchões de dormir, mas eu consegui. E hoje eu vou caçar vocês, bandidos criminosos. E é o seguinte, você que tá vendo esse vídeo, já deixa o seu like aí, já clica no like aqui embaixo, porque mano, eu vou pegar esses bandidos. Vamos lá, vamos jogar Streets of Rage 2. Vamos lá. Então pessoal, estamos aqui em Streets of Rage 2, um dos melhores games do Mega Drive, o meu console predileto da minha infância. Vamos começar já, eu vou colocar aqui na opção, na dificuldade mais difícil, o Hardest, Hardest, não sei como é que fala. Cinco vidas, né, porque vai que eu morro e... É isso aí galera, vamos lá. Aqui a gente vai escolher os nossos personagens, e vocês podem perceber que cada um tem as suas vantagens. Como o Max, ele é um personagem muito forte, só que ao mesmo tempo ele é o mais lento. O Axel, que tem as suas características e tudo mais. E aí, galera, eu vou escolher a Blaze, porque como vocês sabem, é a minha personagem predileta, o meu amor. Vamos lá então, Blaze. Vamos começar aqui, os criminosos... Tô até falando errado. Os criminosos estão na rua e eu vou espancá-los todos, espancá-los todos, muito bom o português. Galera, esse jogo eu jogava mano, eu tinha mais ou menos sete anos de idade, eu acho. Seis ou seis, sete, oito, por aí. E nossa, sério, eu adorava esse game, apesar de não conseguir matar ninguém. Mentira, eu matava sim, eu não era tão ruim. Só que uma grande dificuldade minha era zerar esse game, sério. Tinha uma parte que eu sempre agarrava. Esse game, ele vai começando de mansinho e tudo mais. Não dessa vez, né, porque eu tô jogando no Hardest, que vem muito mais inimigos. E a vida dos inimigos é muito maior. E nossa, sério, é difícil falar e bater ao mesmo tempo. Sai daqui, bandidos. Esses carinhas de amarelo, eles se encontram numa rasteirinha muito chata. Deixa eu tentar, deixa eu ver se eles dão a rasteira. Mentira, ele não vai dar a rasteira porque eu não vou deixar. Eu vou morrendo aí, vai morrendo. Diferente do Streets of Rage 1, aqui os nossos personagens, eles têm um especial. Só que no Streets of Rage 1, vocês devem lembrar que vinha um carro de polícia, né? Aqui não, aqui a gente dá um golpe especial mesmo. Um golpe que arranca mais vida dos inimigos. Tipo isso daqui, ó. Eu dei tipo um Hadouken com a mina, com a Blaze. Não! Nossa, quase que a rasteirinha pegou em mim. Vai morrer aqui. Pá! Isso aí vai morrendo. A Blaze, ela é a personagem mais equilibrada do game. Ao mesmo tempo que ela é rápida, ela tem uma força... Não! Ela tem uma força considerável. Até porque ela é uma mulher. Ela não vai ser igual o Max, que tem a força do Hulk. O cara parece o Hulk, meu Deus. Mas vamos lá então. Vamos continuar aqui descendo o nosso beco. Outra coisa legal é que esse jogo você desce e sobe. Olha só. Diferente do primeiro, que a gente só vai reto e tudo mais. Aqui não. Aqui a gente teve essa revolução no game, né, pessoal? Deixa eu matar esse imbecil aqui, ó. Gonzales, sai daqui. Sai, meu amigo. Esses carinhas aqui, ó. Eles são muito chatos. Esses que tem a vida menor. Eles são rápidos e ao mesmo tempo ficam dando um soquinho... Um soquinho irritante. Pessoal, outra coisa legal. Eu não lembro se no Streets of Rage 1 a gente podia mandar o item que a gente tá segurando. Por exemplo, eu tô segurando a faca e eu posso mandá-la. Olha só que foda. Vem, ô, signal. Deixa ele vir pra eu poder agredir. Não! Essa rasteira que eu tô falando. Ô coisinha chata. Sai daqui. Vamos lá, Blaze. Lindona. Vamos matar aqui o nosso inimigo imbecil. O cabelo desse cara é uma beleza, né? O cara é um punk. Ué, como é que pegou em mim essa rasteira? Tá louco? O cara é um punk que tem um cabelo verde. Muito bom. Ó. Aqui tem mais uns dementão que a gente vai matar. Dali do... Ali do... Da tampa do esgoto, é assim que fala? Vai sair um demente, mas deixa eu só... Ah, já saiu já. Vamos matar ele aqui pra gente poder pegar o... Taco. Taco. Pegar o cano. Beleza, o jogo deu uma travada aqui. Vai entender. Toma aí. Ó. O esquema é o seguinte, galera. Eu não posso perder esse... Esse cano. Porque ele vai me ajudar muito no chefe. Sai daqui. Sai. Sai. Não, 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 não. Nossa, esses carinhas segurando a faca. Ô, cara chato. Morre. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Meu Deus. Não posso perder o cano. Não. Pega o cano. Pega o cano. Isso aí, ó. Ô, cara chato. Toma aí, ó. Toma essa canada na lata. Canada. Será que essa palavra existe? Bom, o cano é muito bom. Ele tem uma distância excelente. Então, a gente pode bater de longe nos inimigos. É uma coisa muito boa. Não vai me dar rasteirinha não, meu amigo. Vai tomando. Vamos prosseguindo aqui. Matando os nossos criminosos. Vamos limpar toda a rua. Porque eu tô furioso. Sai daqui. Ninguém vai bater na minha querida Blaze. Saiam todos da frente. Se eu deixar o cano cair, pessoal, eu acho que eu vou perder ele. A gente tem um limite aqui. Nossa, quase que eu tomei. Eu acho que o item, ele pode sair das minhas mãos, acho que duas ou três vezes. Calma aí que esse cara... Esse de baixo aqui, ó. Não, 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 não. Nossa, eu pensei que eu ia perder o cano. Beleza, não perdi. Deixa eu matar o Galzia. Galcia. Sei lá o nome desse cara. Nossa, tem mais ainda. Mano, no Hardest vem muito inimigo. Vocês não têm ideia da diferença que é. Vamos lá. Pá. Toma. Cadê o outro? Tá vindo também. Toma. Olha só que carrinho bonito. Eu lembro que quando eu era criança, eu pensava que aquele carro era o mesmo da minha família. Vai entender. Não, 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 não. Ai, vou perder o cano. Vou perder, vou perder. Meu Deus. Não, 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 não. Aí, ó. Agora é de boa. Nossa, esse inimigo é muito bom, pessoal. Não, 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 não. Ah, perdi. Droga. Esse inimigo é muito bom. Repara só que ele fica mostrando o dedo. Olha isso. Meu amigo, você não faz isso pra uma donzela. Não se mostra dedo pra uma donzela. Muito menos se aponta uma faca. Ai, ai. Isso, vai falar e toma mesmo. E o maldito ainda fica rindo. Vamos matar ele aqui, ó. Vai tomando aí. Vou comer esse franguinho aqui, delicioso. O frango... Nesses jogos, o frango sai de uma lata de lixo. Sensacional. Sai daqui. Galera, o Jack, que é esse mini-boss, ele é meio que um personagem inspirado nos punks. Eu não sei como é que fala. Aquela galera punk. Vocês podem notar isso pelo cabelo do cara, pela roupa que ele usa. Essa jaqueta de espinhos. Eu acho que é assim que chama. Deixa ele vir pra cá, que... Nossa, tá difícil aqui. Vem, meu amigo. Toma. Ó, aqui é o seguinte, ó. Isso aí. Toma a facada. Sai da minha frente. Meu amigo, respeite a minha querida Blaze. Morre. Pega a faquinha aqui. É, a faca não vai adiantar de nada. Então, galera, é o seguinte. Nós vamos entrar num bar aqui, ó. Num restaurante. É o bar e restaurante da Dona Florinda. Ou melhor, é o boteco da Dona Florinda. Olha só, hein. Que pirradinha boa. Aqui vai começar a ficar um pouquinho complicado, não muito. Porque vão vir muitos inimigos e a área não é tão grande assim. Sai daqui. Deixa eu chamar um de cada vez. Senão eu vou acabar me perdendo aqui. Outra coisa também que irrita é que na frente fica essa pilastra aqui, ó. Então eu não consigo ver direito. Mas beleza, eu acho que isso não vai me atrapalhar tanto. Toma aí. É, por enquanto eu tô indo muito bem, inclusive. É, esse jogo, eu adoro esse jogo. Então eu consigo jogar bem. Diferente de alguns que eu sou um horror. Beleza, eu acho que aqui já dá pra avançar. Ai, maldito. Me pegou. Já era. Agora vai vir um monte de inimigo pra cima. Caramba. Pera aí. Eu não vou usar especial porque vai me arrancar vida. Então eu acho que não vale a pena por enquanto. Sai daqui. Sai daqui. Droga. Tá, se eu ver que eu vou precisar, eu uso especial. Eu vou tentar não morrer. Caramba. Ah, sai daqui. Beleza, errei tudo aqui. Não. Eu vou tentar não morrer. Vamos ver se eu consigo, hein. Sai, 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 sai. Não. Mais um hit, eu morro, galera. Meu Deus. Não, 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 não. Não. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai. Nossa, pensei que eu fosse morrer. Morri. Droga. É, só quando a gente vai gravar que a gente morre, né. Eu tava jogando um pouquinho aqui antes de gravar e eu tava uma beleza. Joguei, quase zerei o jogo. Mas beleza. Aqui a gente é mito, né. Vamos lá. Morri uma vez só, vacilei, mas fazer o quê? Tá no nível mais difícil. Se fosse 12 anos atrás, eu não ia nem conseguir passar do começo do jogo. Já que eu era uma criança, né. Criança é bobinha, não consegue fazer as coisas direito. Ou consegue também, né. Vai entender. Meu amigo, sai daqui. Esses caras são muito chatos, velho. Esses pequenininhos ali que eu já falei pra vocês. Os caras são chatos demais. Sai. Vai tomando. Aqui também. Beleza. Eu acho que agora tá de boa. Eu tô com bastante vida, inclusive. Eu não vou zerar o jogo no vídeo, tá, pessoal. Até porque o vídeo ia ter 15 anos, né. Mas eu vou jogar até a terceira ou segunda fase. Eu acho que é mais provável eu fazer até a segunda. Já que aqui tem mais inimigos e eles estão com a vida maior, né. No Hardest. Galera, esse carinha ali que tá limpando o copo, sei lá. Ele é o boss dessa fase. Olha só. A gente vai lutar contra o dono do restaurante. Ou do boteco. Aqui, ali na frente, tem a Electra. Que ela é uma mini boss, né. Ela é uma cantora. Que usa esse chicote muito louco. Que, inclusive, ele dá choque, esse chicote. Então, eu tenho que ficar esperto aqui, ó. Vai tomando aqui, ó. Pá. Quem joga esses games, assim, quem jogava, né, os beat'em ups. É, vocês sabem que tem uma tática, né, galera. Pra gente poder matar o personagem muito rápido. Quase que eu tomei. Muito rápido, não. É, pra matar o personagem sem correr risco. É o seguinte. Você vem aqui e fica dando soquinhos, ó. Você pode ficar aqui a vida toda que o personagem não vai sair do seu combo. Vai demorar um pouco, mas você mata. Mas eu não quero fazer isso aqui. Eu vou matar porque eu quero matar na raça. Vai. Isso aí. Toma uma bicuda na cara. Desvia. Pá, pá, pá. Esse golpe da Blaze, ó. Esse aqui, ó. Ele arranca muita vida do personagem. Ele é muito bom. Sério. Eu acho que esse daqui é o melhor golpe. De todos os personagens. É, também, olha quem tá falando, né. O maior fã da Blaze. Agora sim. Tô chegando no boss da primeira fase, pessoal. Reparem só como tem uns carinhas ali ajoelhados. Eu vou chamar um de cada vez, ó. Senão vai ser difícil pra eu poder matar todo mundo ali, ó. Vamos matar esse demente aqui. Sai daqui, dementão. Ali tá o dono do bar, o dono do boteco. Morre. Vou chamar esse aqui também, ó. Esse outro, esse aqui embaixo, ó. Vem. O esquema é esse, galera. Não vai... A gente não pode ir de uma vez. Sai. Se não dá... Ih, ele já me viu. Droga. Caramba. Ah, véi. Como que ele me viu? Puta merda. Agora eu vou ter que lutar contra 15 negros ao mesmo tempo? Peraí. Sai daqui. Peraí. Vem, vem, vem. Vem, então, ô botequeiro. Sai, 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 sai. A música do boss é muito boa. Sai daqui. O golpe da Blaze, ele defende os golpes da Blaze. Só que se eu usar o golpe que eu falei pra vocês, esse golpezinho aqui, que é muito bom, que não é especial, ele toma. Peraí. Deixa eu matar esses caras aqui também. Eu só é louco. Eu vou pra cima de todo mundo. Vamos lá. Esse aqui. Joga pra cima do boss ali, ó. Isso aqui é uma coisa que ajuda muito. Você jogar os inimigos em cima dos outros inimigos. Isso aqui, ó. Ajuda muito, pessoal. Caramba, agora que eu vi que eu tenho tempo. Peraí. Não, 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 não. Caramba, agora que eu vi que eu tenho tempo ali. Sai, sai, sai. Eu esqueci desse detalhe. Eu tenho 40 segundos, galera. Vamos lá. Eu consigo, hein. Peraí. Joga pra cima aqui. Não, eu acho que dá tempo. 40 segundos é mais do que suficiente pra eu matar o Barbom, né? O nome do cara que tá escrito ali. Peraí. Vou usar especial. Morre! Isso! Matamos o primeiro chefe, pessoal. Galera, muito obrigado a todos que assistiram. Mano, se você não deixou o seu like aqui embaixo, deixa o seu like que ajuda pra caramba o canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Aqui embaixo tem o meu Twitter, meu Facebook, minhas redes sociais. Me segue lá pra não perder mais nada. É isso aí. Um abração e valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.